E aí galera, beleza? Capes é na área e hoje vamos com um pack opening pra vocês. Vocês sabem que a maioria dos nossos pack openings são feitos nas nossas lives aqui no YouTube, no facebook.com.br capeseta, no nosso tweet, no nosso mixer barra capeseta. Mas ontem eu tava com um problema de conexão, meu upload tava esquisito, então eu decidi abrir os packs dos DMs de ontem, sozinho, em casa. Mas eu falei, vou dar uma aquela, vou gravar, né? Porque de vez em quando vai que sai alguma coisa, olha o que que aconteceu. Os packzinhos bem vagabundos, eu não esperava nada e olha o que que aconteceu. É, vamos abrir esse negócio aqui, não sei nem, deixa eu ver. Premium Gold Player's Pack, Premium Small, vou abrir esse aqui que é o piorzinho de todos, eu acho. Vamos ver o que que vem, não sei nem pra que que eu gravo isso, porque nunca sai nada. Nas lives de vez em quando sai coisa, mas sozinho. Vamos ver. Opa, Itália, Itália, Goal Keeper, goleiro. Ah, grande, grande bufão. TT3, tá ruim não. Tá ruim não, tá bom. Não esperava nada mesmo nesse pack ruim, tá que tá bom. Bom, um bufãozinho da vida, já vai valer alguma coisa, de repente a gente... Opa, tem um Indidi aqui, cara, que bom. Boa carta também, gosto desse Indidi. E tem esse Vaghorst que eu vou mandar embora aqui, porque não vai servir de nada. Bom, até que foi bom esse pack, não tava esperando nada no pack com 6 jogadores, 3 4, 3 ouro e 3 raros. Vamos ver qual que a gente abre agora. Small Prime Goal Players Pack, 6 jogadores, 3 raros. 6 jogadores ouro, 3 raros. Vamos ver. Vamos ver o que que vem. Opa, que que é isso aí? Que bandeira é essa, cara? Nem sei que bandeira é essa. Elas viram... E Team of the Week! Team of the Week! Ah, mas 78. Mas tá, deve valer pelo menos uns 10, 11. Nem que seja no Quick Sell. Sai por uns 10 mil coins, 11 mil coins, 10 e 500, alguma coisa assim. Posso guardar pra fazer um DMA que peça informe. Ou pra jogar fora. Ou pra vender na hora que eu peço um informe no DMA. Pode ser também uma boa possibilidade. Luiz Alberto. Gabriel Paulista. Duas boas cartas, cara. Gostei. Gostei dos packs. Tô gostando dos packs. 2 jogadores raros. Pack de 2 jogadores raros. Esse aí... Provavelmente é muito pequena de sair alguma coisa. Vamos ver. Opa! Ah, vai ser o Castil. Não! Courtois! Courtois! Tchau, 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 tchau. Courtois! Deve valer uns 20, 20 e pouquinhas mil coins. Vamos lá, Courtois! É nóis, Courtois! Opa! Ele apontou também. Valeu, Courtois! Bate no peito! Maior talarico do futebol. Não, maior não. Mas um dos grandes talaricos do futebol. É nóis. Ele agradeceu. Falou, sou eu mesmo. É nóis. Beleza, Courtois! Valeu. Valeu a força aí. Pô, gostei do Courtois, hein? Pô, será que não? O negócio tá vindo bom, cara. Pô, com os packs ruins pra caramba, olha lá. Dois jogadores vão Courtois. Tá bom pra caramba. Show de bola. Deve ter mais dois packs. Será que sai mais alguma coisa? Os dois vêm doze jogadores ouro, três raros. Em tese, a probabilidade seria maior do que a desse pack, por exemplo. Vêm só dois jogadores raros. Vamos ver agora. Agora que eu tô querendo... Veio Rafinha. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Vai, Rafinha. Seja feliz, Rafinha. Quem mais? Tiramos o Badelj. Dahoud. Piatov. Ih, não tá lotado já a minha lista de transferências. Vou tirar uns caras desse aqui. Pronto, vamos lá. Último pack, hein? Último pack. Pô, já foi bom pra caramba. Tiramos um Team of the Week. Tiramos um Courtois. O Fonzinho não é ruim, mas não é nada demais. Tiramos o Luiz Alberto com 84. Boa carta. Vamos ver nesse último. Vamos ver nesse último. Vamos ver nesse último. Alemanha. Kahn. É. Havertz. Brandt. Havertz é do Bayern Leverkusen. Brandtzinho. Show de bola. Show de bola, Brandtzinho. Excelente. Muito boa carta. Dá pra gente vender também se precisar. No final das contas saíram bons packs, cara. Bons packs. Não tava esperando nada desses grandes confrontos. Acabou sendo uns packs bem legais. Bem legais ali. As cartas que vieram fora, o Brandt, não foram grandes coisas, mas... Tá show de bola. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like aí. Se inscrevam no canal. Curtam a nossa página do Face. Facebook.com.br Conheçam o nosso Instagram. Arroba Capeseta Games. Nosso Twitter. Arroba Capeseta. E o nosso Twitch. Barra Capeseta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui.